Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego 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 Aplausos 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 Aplausos